Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, nessas últimas semanas, a nossa websérie Torres Lentas e Mistérios. Vocês vão ver agora alguns trechos dessa nossa websérie. Há centenas de anos atrás, os navios franceses, portugueses e espanhóis que navegavam pela costa do Brasil, existem à esquerda de quem entra na Igreja Centenária São Domingos os restos mortais de um homem seco, ao qual foi guardado. No alto da guarita aparece uma mulher vestida de branco, cabelos negros, triste, pensativo, e o pirata Jack e o Caolho, junto com os outros piratas, roubaram um outro navio. Noites de luar, a altas horas da noite, via-se saindo da guarita, uns cultos, e corriam aqui. No Morro do Farol, um dos pontos conhecidos de Torres, e o início da civilização, já estiveram à vista uma mulher, metade homem, metade peixe, uma beleza do beirante, cabelos longos. Existe alguma lenda, algum mistério que você conhece, que é do passado? Comente abaixo, nós iremos gravar.